Música Vai lua, vai lua, vai lua, vai lua Música Fudendo bandeirinha Vai lua, vai lua Eu sou moça de família Eu sou moça de família Hoje minha finalidade é fuder contigo Entrar no teu juízo e te fazer botão É que o barão tá fluindo, tá trabalho lindo Hoje vai rolar putaria Música Que sabe, tá aqui no baralho Tu pode ser gostando, sei que cê é brava Tá olhando novinha, por que que é fuder? Se eu sento de jeito, te dou um sacode As minas já tão preparadas, elas tão viciadas no sexo rete Não é de ser idiota, ela senta no cabalheta E acaba só a cabecinha, cuidado novinha que isso importa Soca na pica dele, de quatro de quatro Soca mais forte, na pica desce, na pica sobe Soca na pica dele, de quatro de quatro Soca mais forte, na pica desce, na pica sobe Na pica desce, na pica sobe Vai Luan Esse é o DJ Luan, já tá vivo Vai Luan Vai Luan Vai Luan Vai Luan Vem fudendo bandeirante Vai Luan Vai Luan Eu sou uma sede faminha Eu sou uma sede faminha Eu sou uma sede faminha Esse é o DJ Luan Esse é o DJ Luan O ASTRO DO MOMENTO Hoje minha finalidade é fuder contigo Entrar no teu juízo e te fazer mostrar Que o bairrão tá fluindo Tá trabalho lindo Hoje vai rolar putaria Tô la moradinho 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 Tá olhando novinha Por que quer fuder Se eu sento de jeito E te dou um sacode As minas já tão preparadas Elas tão viciadas no sexo S Fazendo ser idiota Ela é pedindo no cavalheta E acaba só a cabecinha Cuidado novinha Que isso importa Soca na pica dele De quatro de quatro Soca mais forte Na pica desce Na pica sobe Na pica desce Na pica sobe Sobe, choca lá, pica dele, de quatro, de quatro, soca mais forte, na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Esse é o DJ Luan, já tá vivo